É só a gente que é meio antipático, mas dizem que vendem a gente simpático, mas internacionalmente a gente não é. Queria dizer que a gente tá seguindo tudo que o... O educador, o chefe, o Léo Castro... Eu vou me ser enganado. Ele tampou na culpa em mim. Léo Guevara. E a gente veio parar num paladar aqui. Vamos lá naquela portinha, uma delícia. A família. Ó, a Ana Maria mandou uma mensagem aqui, de manhã, dizendo... Não, não comei nada. Chegou de manhã. Oi, por que só você tem internet? Quero falar com meus filhos, por favor. Eu não vou responder. Responde. Olha, olha, olha... Tira foto, olha, manda. Onde era a civilização. Eu acho um absurdo, porque... Pensa assim, no Brasil, em São Paulo a gente vai comer numa favela dessa aqui não. Mas aqui a gente vai pagar 20 euros pelo prato. Um prato de carne que a Ana Maria faz muito melhor. Porque eu nem gostei dessa roupa velha de verdade. Tem algum tempero nesse negócio que não bate toda com ele. O pimentão de brindilha bate toda, foi uma delícia. Nossa, não é vermelha com ele. Jamais esqueci. A batata doce frita é boa. Só açúcar.